Muita gente tem a visão de que três zagueiros é uma formação defensiva, né? E o City do Guardiola muitas vezes joga com três zagueiros, né? Três zagueiros e o volante é zagueiro também, que era o Stones, né? O City do Guardiola foi campeão da Champions com quatro zagueiros. Com quatro zagueiros, é. Então, uma coisa você dá leve com a outra e é bom o Léo explicar aqui pra gente por que que três zagueiros não necessariamente é defensivo ou retranqueiro. Cara, isso é um negócio que é, pô, no Brasil inteiro você tem essa pecha e, cara, a formação tática do time, o numerozinho, se é 4-3-3, se é 3-5-2, é só um número de como os jogadores vão se posicionar em campo como uma base, porque eles não ficam parados que nem em Pebolim, né? Eles se movimentam. Então, é uma base, é uma formação base e o que vai dizer se o time é ofensivo, é defensivo, vai ter mais a bola, vai ter menos a bola, é o comportamento do time. Esse jogo contra o São Paulo, por exemplo, pô, o Palmeiras meteu cinco no São Paulo jogando com três zagueiros. Volta um pouco, porque a construção é o segundo gol do Breno, a construção começa lá atrás com o Murilo, ó. Exatamente. E o Luan tá mais adiantado, né? Começa o lance e o Léo vai falando em cima das imagens aqui pra ficar mais didático aqui a análise. E, rapaziada, eu sei que talvez não dê pra ver muito bem que a gente tá na TV, mas quando a gente for subir os cortes, a gente vai colocar... Tudo bonitinho. Boa, boa. Vai. Cara, eu acho que esse foi o melhor jogo do Palmeiras, né? Com essa formação nova. E é um jogo que prova isso, cara. Aqui o Palmeiras teve uma estratégia muito clara de atrair o São Paulo pra explorar o espaço nas costas. A gente falou muito isso na análise. E essa imagem dá pra ver certinho como o São Paulo sobe um bloco e fica com o outro atrás e abre esse espaço no meio pro Palmeiras. E, cara, o que eu ia dizendo, né? A formação, ela é uma base. O que vai dizer como o time joga é aquilo que eu falei do padrão. É o comportamento que o time vai ter em campo. Então, a formação em si não tem nada a ver e também não tem nada a ver a posição de origem do cara. O importante é a função que ele cumpre em campo. Então, ontem contra o Flamengo, o Palmeiras entrou com o Gomes, com o Lua e com o Murilo. Mas defendeu em linha de quatro. Defendeu com o Mike subindo, que nem fez no segundo tempo contra o Botafogo. Então, eu entendo a lógica de... Pô, você coloca um zagueiro a mais, tira um cara do ataque, né? Você coloca um defensor a mais ali. Mas, na prática, o que vale é o comportamento do time, cara. É o padrão do time. E você vai ter inúmeros exemplos, cara. O City do Guardiola, que foi campeão jogando com quatro zagueiros, né? Dois nas laterais. E você tem, pô, milhões de exemplos ao longo da história do futebol de times que ganham com três zagueiros. O próprio Munici, que ganhou três brasileiros, era com três zagueiros. A última vez que ganhou a Copa do Mundo, em 2002, eram com três zagueiros, meus amigos. Fala, galera! Quer apoiar o Podporco? Então, entre no site www.podporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante, palestra!